Oi, tudo bem? Meu nome é Rui Dinelli Santana, sou System Engineer da Aruba Brasil. Hoje vamos falar de um tema muito importante e bem relevante para a realidade atual, principalmente com os casos que temos visto cada vez mais com frequência, principalmente na mídia geral. Nós vamos falar como aumentar a proteção sem aumentar a complexidade da sua rede também. Bom, temos visto cada vez mais os desafios da infraestrutura crescer. As redes continuam vinculadas ao esforço humano. Ainda é necessário alguém para detectar, diagnosticar ou corrigir problemas da rede. A maioria das redes é gerenciada sob demanda e depende de muitas ferramentas para gerenciar cada parte da rede. Então, uma parte do datacenter é gerenciada por uma ferramenta, uma parte da rede sem fio é gerenciada por outra ferramenta e por aí vai. Cada segmento da rede é gerenciado por uma ferramenta diferente. E aí vamos tendo cada vez mais ferramentas para cada uma finalidade que existe na rede. 64% das empresas têm ao menos quatro plataformas para gerenciar a rede. Isso é um dado muito relevante. Alguns dados também que são bem relevantes é que 80% dos dispositivos que estão conectados à rede que passam a ser uma ameaça são de desconhecimento da infraestrutura de rede. Não foram instalados pela equipe de TI ou são de desconhecimento da equipe de TI. 70% do tempo da equipe de TI também está relacionado a resolver problemas relacionados à rede. E 71% do budget das empresas está relacionado a ferramentas de gerenciamento do negócio. O fato é que grande parte das organizações não estavam ou ainda não estão preparadas para essa realidade e esse número tão expressivo de demanda. Então, sobre o nosso tema, o Zero Trust Security, o Gartner disse que os vendors têm abusado do tema, utilizando como ferramenta de marketing, dizendo que tudo se aplica a isso. Não queremos confundir ninguém, tá? O tema Zero Trust não representa um produto para nós ou uma solução, mas sim um conceito. O NIST também publicou um documento sobre o tema e sobre sua arquitetura. Zero Trust busca proteger recursos e não segmentos da rede, normalmente servidores, mas também clientes e IoT. Zero Trust é um conceito de segurança que é centrado na crença de que as organizações não devem confiar em nada dentro ou fora de seus perímetros. E, ao invés disso, devem verificar tudo e qualquer coisa, tentando se conectar aos seus sistemas, antes de conceder acesso. Então, o que o Aruba Zero Trust pode fazer por sua rede? Vamos a alguns pontos. Entender o que está conectado na rede é um deles, ou seja, nenhuma conexão é invisível. Todos os dispositivos e usuários devem ser autenticados, ou seja, nenhum dispositivo tem o mesmo privilégio de acesso à rede. Mais um ponto. Devemos... Dispositivos menos confiáveis devem ter menos acesso. Dispositivos e usuários devem ser segmentados, ou seja, nós consideramos que é necessário criar contextos baseados em localização, em tipo de dispositivo, em tempo de conexão. Um outro ponto são as verificações de segurança, que precisam ser contínuas, ou seja, isso significa que o monitoramento deve ser contínuo. E o que precisamos fazer para que isso funcione? O que precisamos fazer para isso funcionar? A chave do nosso negócio é o ClearPass, é o controle de acesso. A principal plataforma de tudo é o controle de acesso nisso tudo, é entender o fluxo de tráfego, é controlar o fluxo de tráfego um a um. Nós vamos entender ao longo da apresentação, do nosso final, da nossa apresentação, como é que a Aruba trata, baseado em etapas, como é que nós classificamos e nós controlamos o acesso à infraestrutura de rede? Como é que o ClearPass, como é que a solução Aruba pode ajudar o seu negócio a ser, é claro, não fugindo ao tema, lembrando que a ideia é não aumentar a complexidade do gerenciamento, principalmente para quem está operando a infraestrutura de rede, mas sim fazer tudo isso funcionar da maneira mais adequada para a sua rede. Então, o primeiro passo que nós temos para fazer é entender o que há na rede e saber o que ele está fazendo, entender o que um dispositivo conecta, com que protocolo, quanto tempo, por onde ele conectou, qual foi a localização e qual o fluxo de tráfego que ele está utilizando. O ClearPass Device Insight é a nossa nova solução que provê muito mais granularidade na visibilidade de todo o tráfego que está, de todo o fluxo que está acontecendo dentro da sua rede. O Device Insight foi feito, é uma tecnologia feita com inteligência artificial capaz de coletar dados da sua infraestrutura de rede e criar perfis com textos de rede, a gente vai ver o quanto isso é importante, criar perfis de rede para que você possa segmentar a sua rede não somente baseada em autenticação, mas também em comportamento do fluxo de tráfego do usuário. Você criar contextos baseados naquilo que o usuário atravessa na rede, naquilo que ele utiliza, baseado no perfil, realmente a gente cria um perfil baseado também no fluxo de tráfego que o usuário tem para acessar na rede. Isso é muito importante, não somente ter uma visualização do usuário, do dispositivo, mas também classificar o fluxo de tráfego do usuário. É isso que o ClearPass Device Insight tem como finalidade, identificar através de inteligência artificial qual o fluxo de dados do usuário para que ele possa diferenciar usuários não somente por localização, por tempo de acesso, por dispositivo conectado, por usuário fornecido ou por algum tipo de autenticação fornecida, mas também pelo tráfego que ele está utilizando, pelo comportamento de tráfego, pela aplicação que está sendo utilizada. O segundo passo é a autenticação, ou seja, nenhum dispositivo conectado à rede, nenhuma conexão de rede, ela é invisível sobre a rede. E pensar apenas em 802.1x não é a única saída. Cada dispositivo, independente do tipo e forma de autenticar, deve possuir um registro, já é um bom começo. E a partir daí permitir ou negar um determinado acesso. É claro que o melhor cenário seria se tivéssemos todos os dispositivos utilizando certificados, 802.1x com EAP TLS, mas nem todos os dispositivos possuem essa realidade, como câmeras IPs, que em sua maioria possuem no máximo uma autenticação baseada em endereço MAC. Então, controlar o acesso, registrar o acesso do usuário é um ponto importante e fundamental. Já é um bom começo você conhecer a sua infraestrutura, conhecer quem está conectando, conhecer quem é que está fazendo uso da sua rede. O terceiro passo, e tão importante quanto, é fazer a aplicação de tudo aquilo que você conhece. Conhecendo os dispositivos, podemos a partir daí criar políticas e aplicá-las. Nós chamamos isso de enforcement. Controlar o acesso à rede é tudo. Por exemplo, no nosso exemplo aqui do slide, nós temos vários usuários com dispositivos diferentes, mas com perfis diferentes. A gente percebe que cada um desses usuários com perfis e dispositivos diferentes, eles precisam ter, no final, acessos diferentes. Ou seja, nem todos os dispositivos aqui precisam ter o mesmo nível de acesso. Então, é preciso controlar. E como controlar esse acesso? Através do uso do controle de acesso à rede, ou seja, o NAC. Isso significa muitas coisas para muitas pessoas. Mas, fundamentalmente, é isso que significa para nós. Com base com o que e o que você é, a rede oferece certos direitos de acesso. Esta tem sido a história da Aruba. Desde 2003, a gente tem falado isso, tem levado isso ao mercado, tem falado isso com nossos clientes. E, embora tenhamos aprimorado ao longo do caminho e adicionado ferramentas poderosas como o ClearPass para gerenciar o processo de autorização ou utilizando aplicação, o que a gente chama de EPRF, análise de aplicações, para fornecer conhecimento da camada 7. Isso é extremamente importante conhecer as aplicações. Isso é um dos nossos principais diferenciais das nossas soluções. É a possibilidade de enxergar o tráfego do usuário, o fluxo do tráfego do usuário, fim a fim. Fundamentalmente, nossa história hoje é a mesma desde então. A segurança da rede é feito melhor quando você projeta isso de forma móvel, desamarrando tudo isso, aquela estrutura baseada em VLAN. Então, segmentar a rede baseada nas políticas e autorizar todos os acessos baseados em identidade, baseado especificamente naquilo que o usuário fornece de acesso à rede. A gente tem alguns exemplos no slide, como o perfil de corporativo, o BYOD. Por exemplo, um usuário corporativo tem uma informação muito importante, que é o seu usuário, o seu usuário da rede interna. De acordo com os controles atuais, já com essa informação, isso já é um ponto muito importante. Mas é preciso controlar, porque esse usuário pode trazer um dispositivo pessoal e tentar conectar a infraestrutura de rede. E a gente não tem conhecimento do que esse usuário instalou nesse equipamento, o que ele tem instalado no equipamento para conectar a nossa infraestrutura de rede. Mas, de alguma maneira, a gente não quer criar problemas com que esse usuário conecte a infraestrutura de rede. Então, a gente pode conceder o acesso ao usuário, uma vez que ele tem uma informação muito importante, que é o usuário, e a gente conceder realmente de maneira segura e sem desgaste com o usuário, um acesso à rede. Então, eu posso diferenciar aquilo que é o usuário corporativo com o dispositivo corporativo de usuário corporativo com um dispositivo pessoal, que a gente chama de BYOD. Isso não é um conceito novo, é um conceito bastante conhecido já há muito tempo do mercado e que cada vez mais tem um ganho força. Então, é você criar perfis baseado no usuário, de acordo com o dispositivo que ele conectar à infraestrutura de rede. E, no final, você conceder acesso específico para cada tipo de perfil criado. Então, eu tenho para um usuário dois tipos de perfis, como por exemplo aqui. O mesmo se aplica a câmeras. Eu não posso especificamente criar um acesso, o mesmo nível de acesso de uma câmera de um usuário que está trazendo, por exemplo, um dispositivo corporativo. Ou eu não posso conceder o mesmo tipo de acesso de uma câmera para uma impressora de rede. São dispositivos IoT, mas são dispositivos com finalidades diferentes. A câmera para fazer streaming de vídeo, ou coletar informações da rede, fazendo streaming para um determinado servidor, ou impressora para poder fazer comunicação com determinados usuários da rede. Então, dispositivos IoT com finalidades diferentes. Ou seja, eu preciso controlar o acesso desses dispositivos. E como controlar esse acesso? Baseado em tudo aquilo que a gente falou nesse espaço em que a gente vem falando. Conhecendo a rede, controlando o acesso baseado em autenticação e fazendo o enforcement de rede. Então, criando esse enforcement de rede, eu vou poder aplicar de maneira adequada, com a finalidade que ele precisa no final, aquilo que eu preciso aplicar ao usuário. E por fim, o usuário guest. O usuário guest é aquele usuário em que ele atende aos requisitos em que tem usuário desconhecido e dispositivo desconhecido. Então, eu posso aplicar a esse dispositivo, a esse tipo de perfil, num controle completamente diferenciado. Então, é aquilo que a gente tem mencionado ao longo dessas etapas. É o controle, o acesso, o acesso, desculpa, a autenticação e a aplicação, o enforcement. É o que a gente tem levado ao mercado, chamando isso de Dynamic Segmentation. Tudo isso sem a necessidade de uma intervenção humana para que você possa comportar cada perfil sem que você precise estar fazendo isso de maneira manual, fazendo isso de maneira automática. Quem vai fazer essa segmentação é a sua infraestrutura de rede. O carro-chefe da nossa plataforma é o ClearPass. O ClearPass é a plataforma que vai conseguir endereçar toda essa segmentação de maneira dinâmica na rede. A gente vai ter, nesse próximo slide, um pequeno exemplo de um usuário que está conectando de uma rede externa, um acesso VPN ou de um acesso remoto. Então, nesse exemplo, a gente pode ver o acesso de um usuário remoto, através de um ambiente remoto, conectado de um remote access point, um access point que está conectado em uma infraestrutura remota, ao qual conecta a infraestrutura. É a extensão da minha rede, ao qual eu preciso aplicar políticas fora do meu ambiente corporativo, mas estendendo o meu ambiente corporativo, estendendo as minhas políticas. Então, o mesmo se aplica da mesma maneira. Eu tendo o mesmo nível de controle de acesso, da mesma maneira. Ou seja, eu segmentando o meu acesso, isso pode ser aplicado independente do acesso à rede sem fio, à rede cabeada ou independente de um acesso VPN. Então, a infraestrutura Aruba pode ser aplicada, seja ela em uma rede LAN, em uma rede WLAN ou em uma VPN, ela sendo estabelecida. Então, é possível você criar controles não somente baseados nos acessos mais convencionais, mas também estendendo o acesso da sua rede, é possível você criar esses perfis e tendo o controle, aumentando o nível de segurança da sua rede da mesma maneira. É isso que se propõe a infraestrutura de acesso seguro que o Aruba ClearPass pode oferecer para uma infraestrutura de rede. É aumentar o nível de segmentação da rede sem aumentar a complexidade da infraestrutura de rede. Então, é preciso que você crie todo esse universo de acesso sem a necessidade de aumentar a complexidade. E aí, quando eu estou falando em não aumentar realmente o nível de complexidade, realmente não aumenta o nível de complexidade. Nós temos cases no Brasil, nós temos alguns clientes utilizando essa plataforma, essa mesma estrutura, extremamente satisfeitos, onde a infraestrutura de rede responde aos acontecimentos de rede. E não é preciso uma equipe específica para tomar essas decisões. Quem toma a decisão para a infraestrutura de rede é a própria infraestrutura de rede, o próprio ClearPass toma conhecimento dessas soluções e pode aplicar. E vale uma informação. O ClearPass é óbvio que a gente vai ter toda essa integração muito mais afinada com a plataforma Aruba, mas o Aruba ClearPass pode se propor a fazer essa segmentação dinâmica mesmo em plataformas que não são Aruba. A gente tem cases de clientes que possuem plataformas que não são Aruba e que o Aruba Dynamic Segmentation ou o que a gente tem se proposto Zero Trust Security ele tem sido aplicado da mesma maneira em alguns clientes. E finalmente o último passo é a possibilidade de integrar, a possibilidade de criar integrações da plataforma. É preciso, existe a possibilidade do ClearPass criar plataformas, integrações com plataformas de terceiros, através inclusive de APIs, você pode fazer essas integrações, o que é possível você, por exemplo, você criar integração com plataformas de antivírus, plataformas de firewall, criar essas integrações para que a rede responda a um determinado tipo de acontecimento dentro da rede. Então o ClearPass pode, ao longo da rede, criar todas as etapas e ainda em si, baseado em integrações, não são integrações complexas. Todas essas integrações são documentadas pela Aruba, os principais fabricantes de mercado possuem essa integração com o Aruba ClearPass. Isso permite que sua rede tenha uma rápida resposta e você possa criar respostas a determinados tipos de evento dentro da rede de maneira muito mais automatizada. Então é possível você criar essas integrações, seja ele com uma solução de MDM, com um firewall de perímetro, com uma solução de antivírus, com plataformas de helpdesk, com integrações e tomando ações de acordo com acontecimentos dentro da rede. Então o ClearPass tem essa capacidade de possuir essa integração muito vasta. Então é uma das grandes vantagens também do ClearPass, é a possibilidade de você criar essa integração, essa vasta possibilidade de integração com plataformas de terceiro. E quando a gente fala não somente em plataformas de segurança de terceiro, isso também se estende, como eu falei no slide anterior, é a possibilidade de integração com plataformas de infraestrutura de terceiro. Não somente com infraestrutura Aruba, mas infraestruturas também não Aruba são possíveis de você fazer e criar essas integrações. Nenhuma complexidade no cenário, o ClearPass é capaz de tomar essas ações da mesma maneira que ele tomaria com a infraestrutura Aruba, mas é possível você criar também toda essa integração. Então vale ressaltar que não somente do ponto de vista de integração de segurança, mas existe também a possibilidade de integração com plataformas de infraestrutura. E aí quando eu falo de infraestrutura, isso corresponde à infraestrutura de acesso WLAN e infraestrutura LAN também. Temos inúmeros cases também com essas integrações, plataformas também muito bem documentadas, essas integrações também bem documentadas ao longo do nosso website. Vocês podem encontrar várias dessas integrações, é possível você criar essas integrações de uma maneira muito mais simples. E para finalizar, deixo aqui dois modelos, que é o modelo Zero Trust Application e o Zero Trust Network. o qual você tem a possibilidade de criar autenticação mútua, baseado em TLS, por exemplo, ou você criar a aplicação do Zero Trust na rede sem a possibilidade de necessariamente permitir que dispositivos desconhecidos conectem a rede, mas que você tenha registro e possa controlar o acesso e ingresso desses dispositivos e criar também respostas para esse dispositivo. Então, a mensagem que eu deixo aqui no final e deixo como reflexão é que do cliente ao servidor é ótimo porque a gente pode, de alguma maneira, controlar esse tipo de acesso. A gente consegue, de alguma maneira, criar controles e criar mecanismos para que esses acessos sejam, de alguma maneira, controlados. Mas e a respeito do resto de toda a rede? Da rede WLAN, daquelas interfaces onde a gente não tem controle, por exemplo, principalmente da interface WLAN, onde não se tem um controle físico desse determinado ambiente. Como é que controlar isso? Como é que eu controlo todo o resto do acesso da minha rede? Então, pense nisso. O Zero Trust, ele se propõe, ele tem essa proposta de criar e não confiar especificamente no acesso de qualquer dispositivo à infraestrutura de rede. Eu gostaria de agradecer também a vocês pelo tempo, pela paciência também. Espero que tenham gostado também. Estarei aqui no chat ao final respondendo a maioria das dúvidas que vocês tiverem. e obrigado pelo tempo atendido aqui por a gente, ok? Um forte abraço. Espero que tenham um bom, ótimo dia.